Estamos a partir de agora falando do setor do plástico, estamos falando do Simplas, estamos falando em Plastec, estamos falando em seminário do plástico agora em novembro, estamos falando em integração numa noite especial que Mendoza de Barros aqui veio palestrar na SIC e mostrando que os desafios estão aí. Crise de um lado, solução de outro, oportunidades, mas na prática a gente tem que se unir para enfrentar esse mercado, né Zeca? É, não tem como, acho que é um momento de união, tanto de todo empresariado cachense, no sentido de a gente buscar novas oportunidades. Hoje tivemos a oportunidade aqui de estar com o Luiz Carlos Mendoza de Barros, CEO da Foton Walmart do Brasil, uma empresa que veio para se instalar no Rio Grande do Sul. Ele estava contando para a gente que as expectativas são as melhores possíveis de produção de muitos caminhões aqui no nosso estado e a ideia é que a gente possa, aqui em Caxias do Sul, que nós temos os melhores empresários do Brasil com certeza, que a gente possa pegar grande parte do fornecimento de partes e peças de caminhão aqui para a nossa cidade. É para isso que nós estamos lutando. É negócio, na prática a gente está falando em faturamento, em desenvolvimento, não adianta ficar se escondendo e falando mal de governo. Tem que desenvolver novos produtos, fazer projetos e ir para a briga, né? Exatamente. A inovação é muito importante. Nós temos que qualificar mais o nosso empresariado. O empresariado precisa se qualificar mais para que a gente possa estar atendendo essas grandes empresas. Hoje nós vivemos num cenário de globalização, como todo mundo já sabe. A gente não compete mais com o vizinho, a gente compete com a China, a gente compete com o mundo. Seminário no início de novembro? Congresso. Primeiro Congresso Brasileiro do Plástico, 5, 6 e 7 de novembro, Fiergues. Vamos estar falando do plástico na vida moderna. A gente se deu conta que o plástico está na nossa vida da hora que você nasce à hora que você está lá na melhor parte da sua vida, se divertindo, brincando. O plástico está sempre contigo. Quando a gente foi fazer a campanha para divulgar o nosso Congresso, a gente se deu conta que o primeiro contato que o bebê tem é com uma pulseirinha plástica, que é a identificação dele. Então ali começa o contato do plástico com a gente. E se expande, se expande muito. E nós vamos estar nesse Congresso falando sobre como o plástico ajudou a reduzir a fome, como o plástico ajudou a reduzir o custo dos alimentos, tanto na agricultura quanto dentro da indústria. Vamos montar o plástico dentro do saneamento básico como uma grande solução. Vamos mostrar o plástico também dentro da saúde. Vocês sabem que dentro dos equipamentos e material hospitalar, mais de 35% da matéria-prima utilizada é plástico. Vamos também mostrar o plástico e a relação que ele tem com o IDH, o índice de desenvolvimento humano. Quanto maior o índice de desenvolvimento, maior o consumo de plástico. Para você ter uma ideia, Estados Unidos consome percapitamente, ou seja, quilos habitante ano, 172 quilos, Europa, 150 quilos, Argentina, 35,7 e o Brasil, só 27,5. Olha o espaço que a indústria do plástico tem para crescer. Mas tem uma razão para isso tudo. Nós temos apenas 60 anos no mercado. A indústria metal-mecânica, desde que se inventou o asso para fazer espada, ela está no mercado. E no Brasil o plástico tem só 60 anos. Então talvez por isso que a gente tenha esse espaço de crescimento, que certamente o nosso empresariado está apto e capacitado para ocupar. Temos certeza que esse volume vai aumentar a cada momento. Mas eu também quero chamar a atenção por uma coisa que ajuda no desenvolvimento da nossa região e no desenvolvimento do nosso estado, que é a Plastec Brasil. A feira do ano que vem, de 25 a 28 de agosto de 2015, no pavilhão da Festa da Uva, uma feira que vai estar muito mais ampla, vai ser a feira do plástico, da borracha, do composto e da reciclagem. Vamos ter também uma área de partes e peças automotivas. Estava conversando com o Mendonça de Barros. Ele acha que é possível até colocar um stand da Foton dentro da nossa feira. E essa feira é muito importante, gente. É importante que o Caxen se entenda o que uma feira na sua cidade representa para o mercado como um todo, para as pessoas como um todo, para a comunidade como um todo. Uma feira, ela traz gente de fora, ela traz empresa de fora, ela traz recursos, ela traz uma série de coisas que têm que ser vistas. Ela traz emprego, traz desenvolvimento. Traz emprego, traz tudo. Eu estava conversando com o presidente do sindicato de Santa Catarina, Albano Schmidt, e ele me contou a diferença que a indústria de plástico de Santa Catarina teve a partir da Interplaço. São 16 anos que a Interplaço está no mercado e ele tem um crescimento muito maior do que vinha na média anterior à feira. E é isso que nós temos que entender. E é para isso que nós pedimos o apoio de todo o Caxense, de toda a indústria Caxense, para participar da nossa feira. Quem tiver intenção, quem tiver sinergia com a feira, que exponha ou que nos visite, porque certamente é um espaço muito interessante para a realização de negócios, para se ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Vai na Plastec, que está lá. É, a gente pode falar do que quiser aqui. O plástico está envolvido em tudo que é processo. Estou aqui com o plástico. Estou filmando com o plástico. A comida, o custo do transporte que diminuiu o piso, as embalagens dos alimentos. Dá para ficar aqui a semana toda falando. Os LEDs que estão aí, a iluminação, enfim. Onde a gente vai, o plástico está presente. Mas nós vamos fazer, durante o nosso congresso, nós vamos mostrar para todos os participantes o que é isso que o Carlos estava querendo dizer aqui. O plástico na nossa vida. Nós vamos botar dois volares. Um completo e um sem plástico. Eu acho que todo mundo vai se chocar. Porque o ônibus que não tiver plástico não vai ter frente, não vai ter teto, não vai ter traseira, não tem painel, não tem banco, não tem nada. Praticamente tem um chassi e uma carroceria e o resto não vai aparecer. Acho que vai o consumidor, os participantes, os formadores de opinião, a imprensa, que for lá no nosso congresso, vai entender como o plástico é fundamental na nossa vida hoje. Zeca Martins, diretor executivo do Simplaz, apresentando. Vocês, as imagens falam por ser completamente lotado aqui na SIC essa noite. Mendonça e Barros palestrando. Mas as informações, falando de vários assuntos, nessa última reunião aqui do Simplaz do ano de 2014, mostrando que o plástico realmente está crescendo de uma maneira fantástica, porque tem desenvolvimento, tem pesquisa, tem resposta para você aí da comunidade. Zeca Martins, gente de qualidade, fazendo realmente o mercado melhor. E aí, ó.